E aí, tudo bem? No tronco de uma árvore como essa, tinha mel lá em cima. Tinha mel. E várias formiguinhas tentavam subir para chegar até o pote de mel. Cada formiguinha que tentava subir era muito grande, muito alta a árvore e ela caía, despencava, se esborrachava lá embaixo. Embaixo ficavam as outras formiguinhas que ficavam fazendo uma torcida do contra. Cada formiguinha que ia subir, as que ficavam embaixo ficavam gritando, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E era isso mesmo. A formiguinha caía, de repente se esborrachava lá embaixo. Até que uma formiguinha veio subindo, subindo, subindo e conseguiu alcançar o pote lá em cima. No final do dia, quando ela desceu, as formigas que estavam embaixo, esperando para ver, perguntaram para ela Como que você conseguiu? Mesmo em meio a tanta gente te criticando, mesmo em meio a tanta gente sendo contra, como você conseguiu subir? Hein? Ou, como que você conseguiu subir? Ou, estamos falando com você. Entendeu a história? Ela era surda. Meu amigo, se você quer subir na vida, você tem que tapar os ouvidos para quem vive te criticando. Deus te abençoe.